Olá, aqui é o Melino Espíndola do canal Falando de Loja. Tudo bem? Esse é um espaço que a gente compartilha aqui no canal Meu Crediário para falar do assunto que a gente mais gosta. Falar de vendas, falar de resultados, falar de loja. Hoje eu quero fazer uma provocação. Por que existem vendedores que são extremamente desejados pelos clientes? O que é que faz com que eles adorem os vendedores, gostem dos vendedores? O que causa isso, essa percepção por parte dos clientes? Bora lá, vamos fazer essa reflexão. Não tem coisa mais prazerosa do que você ir em uma loja para resolver um problema. Ah, eu preciso comprar um sapato, eu estou precisando dar um presente, eu estou precisando comprar uma camisa para mim. Enfim, tenho um problema para resolver, vou na loja para resolver. E quando eu entro na loja, encontro uma vendedora, um vendedor, que vai me dar um show de atendimento. Entende o que eu quero, como eu quero, como eu gosto, quais são as minhas preferências, o que eu posso pagar, como eu posso pagar. E vai se empenhar na loja e realmente encontrar as melhores opções, trazer para mim, me orientar. Às vezes tem produto que eu não conheço, tem marca que a gente chega procurando determinada marca, porque está familiarizado, porque está acostumado, porque já usou, ou porque tem alguém, um amigo que usa. E aí você chega procurando determinados itens na loja, por uma questão até de ignorância, de não conhecer outros, não é? E aí é que entra o papel dessa vendedora, desse vendedor no atendimento, que apresenta as outras opções, que realmente, às vezes, vão encaixar, vão ali dar certo com aquilo que você está procurando. E aí a gente se encanta, fala, poxa vida, eu adoro vir nessa loja, quero ser atendido por essa vendedora, por esse vendedor, porque entende o que eu quero, sabe como eu gosto, se empenha em encontrar os melhores produtos, as melhores alternativas para mim, resolve de maneira rápida, não fica aqui me pressionando, me empurrando, tentando empurrar coisas diferentes. conhece a loja, rapidamente soluciona, traz as opções para mim, como que eu posso pagar, entende toda essa problemática e apresenta as soluções. É fantástico, concorda comigo? A pergunta que fica é o seguinte, como ser esse vendedor, essa vendedora? Bom, eu preciso ter domínio de algumas coisas. Primeiro, eu não vou conseguir dar um show de atendimento, eu não vou conseguir encantar os meus clientes se eu tenho deficiência no processo da venda, em abordar, abrir a venda, fazer sondagem, identificar exatamente não o que os clientes querem. Isso eles falam, eles dizem, ah, eu quero ver camisa, eu quero ver pênis, eu quero ver isso ou aquilo. O que eles pensam do produto que eles estão procurando? O que eles valorizam? É estética, é conforto, é economia, é prestígio, status? O que é que está na cabeça do meu cliente? Para que eu apresente os produtos adequados, destacando os aspectos que realmente vão fazer o olhinho brilhar, deixar o cliente com vontade de comprar, se encantar pelo produto. Percebe o que eu estou dizendo? Então eu preciso ter o domínio de processo da venda, eu preciso conhecer os produtos, eu preciso conhecer minha loja. Se eu não tiver esse profundo conhecimento, eu não vou conseguir, por mais boa vontade que eu tenha, dar esse show de atendimento, encantar os meus clientes. Então, segredo de atendimento encantador, de fidelização de clientes, de ser desejado pelos clientes. Dominar técnicas de vendas, dominar os produtos, dominar a loja, os departamentos, onde é que estão, as regras, como é que funcionam, etc. e tal. E um comportamento proativo, focando no cliente. Eu estou aqui para resolver o problema do cliente. Então quando o cliente entra na loja, que eu olho para ele, eu digo assim, essa é a pessoa que eu vou resolver o problema que ela entrou aqui para resolver. Eu vou ser o meio de resolver isso. E se você se colocar dessa maneira, é impressionante como os clientes querem, gostam, te procuram, indicam. Isso é fabuloso, é magnífico. E isso é que vai fazer com que as metas sejam batidas no final do mês, com que a gente cresça na carreira. E mais do que tudo, o sentimento de autoestima alto. A gente se sente digno, realizado. É bom demais, é extremamente motivador. Concorda comigo? Então isso depende da gente. É dar um passo de cada vez, tentando dominar técnicas de vendas, ir se preparando, ir estudando, ir se capacitando, conhecendo os produtos. Todo dia tem produto novo na loja, então é importante estar manuseando, estar vendo os manuais, estar conversando com os representantes, pesquisando na internet. Quanto mais eu souber sobre os produtos, mais eu tenho repertório e argumentos para apresentar para os meus clientes e encantar os meus clientes. E a loja, as sessões, onde é que as coisas ficam, quando é que as coisas chegam, quais são as regras para parcelamento, para devolução, para troca, e assim por diante. Então dominar isso faz com que eu me torne um profissional desejado. Pense sobre isso que vale a pena. É transformador. Beleza? Então é isso. Sucesso e um grande abraço.